NOSSO GENERAL ... só afina... Não sei o que é isso aí. Vai, afina... Vai, afina. Isso, instrumentos afinados você faz parte de uma banda de jazz... e começa a tocar agora, vai. Toca, 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 toca. Tocando, vai, vai. Toca, 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 toca. Vai, 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 vai. Toca, 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 toca. Isso, vai, vai. É o nosso líder, é o nosso líder. Isso, vai tocando. Isso, toca, toca. Tocando. Vai. Isso, isso. É o nosso líder. Vai, toca. É jazz, é jazz. Jogou umas paqueta pro alto. Vai, vai. Toca, jazz. Tocando, tocando. Vamos dar o ritmo. Vamos dar o ritmo agora pro rock. Agora é rock. Vai, agora é rock. Agora arrebenta. Vai, rock. Vai, vai. Toca, 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 toca. Isso, vai, toca. Vai, vai, vai. Isso, vai. Toca, toca, toca. Isso, toca, toca, toca. Meu Deus, meu Deus, tô vendo. É o poder do rock. 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 Toca, toca, toca. É isso. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. Inverte a mão. Isso, é a mão invertida. Inverte a mão. Isso, isso, isso. Inverte a mão. Inverte a mão. Essa bateria. Isso, isso. Inverte a mão. Vai, vai. Toca. Isso. Toca, toca. Isso, vai. É o rock. É o rock. É o rock. É o rock. Isso, vai. Presta atenção, banda. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que ao invés de tocar com a mão, você toca com os pés. Toca com o pé. Com o pé, com o pé. Toca com o pé. É com o pé. Vai. É com o pé. É o mesmo instrumento. Só que é com o pé. É o mesmo instrumento. Só com o pé. Isso, é o ponteiro do pé. Toca com o pé. Presta atenção, banda. Vamos dar o ritmo. Vamos dar o ritmo agora. Vamos pro sertanejo. Pro sertanejo. É com o pé. É com o pé. Toca com o pé. Toca com o pé. Vai. É o mesmo instrumento. É com o pé. Isso, vai. Isso. Vai com o pé. Isso, vai. Vai com o pé. Vai. Vai com o pé. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. Só que ao invés de tocar com o pé agora, você toca com a bunda. Toca com o bumbum. De oito. É com a bunda. Faz cada dia um de oito. É com a bunda. Faz cada dia um de oito. É com a bunda. Faz cada dia um de oito. É com a bunda. Faz cada dia um de oito. É com a bunda. Isso, vai. Vai. Isso, vai. Vai. Faz cada dia um de oito. Isso. Faz cada dia um de oito. Isso. Olhos abertos Olhos abertos Tocou bem o seu nome? E o seu vento que era? Panheiro? Tocou bem mesmo Já tinha sido hipnotizada? Você veio com quem aqui?